Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí ao MD Chef e o Rian SP, certo? Com o MD Chef, tropa. Dessa vez aí foi no estúdio aí com o Rian, pá. Rian costou na goma dele ali. E, mano, deu o olézinho, né? O olézinho com a motinha da Burberry, esquece, fi. Essa moto é chave, hein, família. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal, certo, família? Só pega a visão aí, tropinha. Coração é terra com milhões de ilusão Então a tua boa é fora de cogitação Pra me acompanhar tem que tabular. E no reduto Como que o homem fica? Vai levar pra tomar um cafezinho, ó? Bora lá, bora lá Vambora É isso aí, família. Deus abençoe. Um bom dia a todos que estão vendo esses stories. Estava aqui no MD Chef, gravei uma com ele. Estou no álbum dele novo, tá ligado? Estou muito feliz. Estou no álbum também do Orochi. Estou muito feliz com essas paradas, tá ligado? E é isso, família. Trabalhando muito. Agora mesmo estou muito cansado. Ontem eu saí do hotel, era uma hora da tarde. Estou voltando para o hotel agora, oito da manhã. É só tomar uma ducha, já mutar na van e partir para São Paulo. Porque chegando em São Paulo, eu tenho mais responsa para... Cheguei no morro, exalando o retratante da tia. Então, tropa. Deixa outro comentário que vocês acham em relação a essa colaboração, né? Eu, sinceramente falando, mano. Eu acho que é só progresso aí. O MD está cada vez elevando mais o nível e tal. E fazer essa reunião com o Rian SP com certeza vai aumentar mais ainda a sua visibilidade. E vice-versa, né? Vai aumentar a visibilidade também do Rian. Que os dois são estourados, né, rapaziadinha? E eu creio que tem públicos, entre aspas, diferentes, né? Então, isso vai ser bom para os dois. O que vocês acham, família? Deixem aí nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Tamo junto!